E nesta sexta-feira 13, o Pulseira de Prata já vai direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, porque ele tem uma entrevista com o Tenente Ruiz, é isso, do 2º Batalhão da Polícia Militar. Alfredo Neto, tá com você, meu amigo. A Zara pensou em sair de casa e fazer o que é ilícito, porque seja no feriado, a Polícia Militar está lá, pronta para atender a população. Vou conversar agora com o Tenente Ruiz, que vai passar um pouquinho dessas informações aí, dessas operações, porque a pessoa achou que seria só um dia, mas não. A operação saturação continuou e no final de semana, nesse feriado, foi ainda mais intensificada, né, Tenente? Bom dia a todos os telespectadores aí. Isso, realmente, nesse feriado estamos intensificando aí o policialmente na cidade de Três Lagoas, né, com várias apreensões aí na cidade e hoje estaremos fazendo também nos bairros, bares aí na cidade, né. E mantendo aí sempre passando aquela sensação de segurança para a população crisagoense. Tenente, nessa operação saturação, quantas viaturas foram empenhadas para poder atender aí a demanda? Nós estamos trabalhando com as viaturas do GQAM, né, duas, o pessoal da Força de Rádio Pacrulha e mais o pessoal das RPs aí, que é dando um apoio também. Agora, infelizmente, por mais que é meio de semana, mas foi um feriado prolongado, uma das ocorrências que mais dá dor de cabeça aí nesse feriadão trouxe problema para vocês, foi uma violência doméstica. Isso, do dia 8 até o dia de hoje foram 10 ocorrências registradas aqui, né. E as aquelas ocorrências também que dão impacto aí na cidade, né. Tivemos um suicídio, uma morte na direção de veículo, né, automotor na cidade. Infelizmente, dois adolescentes aí bateram num muro na cidade e um veio a óbito. Agora, Tenente, a gente sabe da importância da população para colaborar ligando o telefone 90, denunciando porque final de semana, feriado, uso de bebidas alcoólicas, abusos com entorpecentes, acaba trazendo bastante complicações, principalmente com a perturbação de tranquilidade. Isso, e a população aí sendo... pode ligar aí para a Polícia Militar, que nós estamos à disposição aí no 90 e estamos prontamente aí à disposição para atender. Então, Israel, é assim, infelizmente, chegou o feriado, final de semana, cachaça na cabeça, infelizmente, o pessoal acredita que vai ficar de boa, mas a Polícia Militar está lá de plantão e, é claro, nesse feriado não foi diferente. Foi plantão para todos, com a guarnição redobrada para poder atender a alta demanda que temos aqui em Transagoas, tanto da perturbação da tranquilidade, como também dos casos de violência doméstica. Infelizmente, a violência que progride conforme a sociedade vai aumentando e, é claro, o dinheiro vai entrando na circulação, Israel.